Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar esse aplicativo aqui ó, o Aliexpress no iPhone de vocês Pra você estar baixando e instalando, vocês vão ter que entrar na App Store que é esse aplicativo aqui ó Ele é a loja de baixar aplicativos oficiais do seu iPhone Se entrou nele, você vai vir em jogos apps, artigos e mais Vai estar pesquisando por Aliexpress aqui na App Store E é esse primeiro aplicativo que apareceu aqui, tá vendo galera, como que vocês vão fazer pra tá baixando ele? Tá vendo que o meu tá escrito abrir, caso vocês nunca tenham baixado ele, ele vai tá escrito obter no lugar de abrir Igual esse aplicativo por exemplo, se eu nunca baixei Aí se tiver escrito obter no lugar de abrir, vocês vão clicar em obter Ele vai pedir pra confirmar com a sua digital ou com a sua assinha ou com o seu Face ID Dependendo do modelo do seu iPhone vai pedir um desses Eu não sei qual o modelo do seu iPhone é galera, por isso que eu não posso falar qual que é E depois que vocês confirmarem, ele já vai começar a carregar, baixar e instalar Automaticamente depois que você fizer isso tudo No seu iPhone aí, aí depois é só pra vocês abrir e usar Espero que vocês tenham entendido, deixa o like aí, se inscreva no canal Muito obrigado a todos, valeu galera E aí